Olá, tudo bem? Meu nome é André Neto, gerente operacional, biólogo marinho no Oceanic Aquarium. Estou aqui para apresentar para vocês os nossos cavalos marinhos, algumas curiosidades sobre esses animais. Trata-se de um peixe com uma anatomia bem peculiar. São animais que possuem a cauda prêncio, como os macacos, possuem a capacidade de camuflar como um camaleão, eles têm uma visão binocular, uma visão independente em cada olho, assim como também os camaleões também têm, uma visão binocular e uma armadura óssea que lhe confere resistência, muito principalmente devido ao habitat onde eles vivem, perto dos costões rochosos, sempre ancorados em corais e algas. E essa armadura nos ajuda ao movimento das marés, para que eles possam melhor se proteger. Além do que, são excelentes caçadores, né? São animais que se alimentam de pequenos crustáceos, moluscos e peixes. Caso os nossos animais vieram de criação em cativeiro, vieram direto aqui para o Oceanic Aquarium, para o nosso aquário de exposição. São animais da espécie hipocampus reide, que ocorre em todo o nosso litoral do Brasil. Uma outra particularidade é que os machos é que ficam grávidos, eles possuem uma bolsa para armazenar os ovos que as fêmeas depositam. E ali fica o período de incubação até nascerem os cavalos marinhos já formados. Bom, e se você gostou dessas curiosidades sobre os cavalos marinhos, esperamos a sua visita nas nossas redes sociais e o seu like. Música 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 Música